Boa tarde, vou aqui apresentar um texto do Lawrence Friedman, o prefácio do livro dele é Strategy and History e é um texto bem curtinho, tem oito páginas, é só para explicar mesmo o que é a estratégia e o seu desenvolvimento porque é o que ele vai explicar no livro, as abordagens que tem estratégia no campo político, militar, empresarial e no cotidiano das pessoas, ele explica isso brevemente, esse prefácio Essa é a primeira frase do texto, todos precisam de uma estratégia aí nessa primeira parte ele diz que a palavra estratégia está sendo utilizada em vários campos agora antigamente eles falavam só estratégia militar, estratégia política, mas nas últimas décadas a gente vê que o campo empresarial pegou emprestada essa palavra e usa muito para definir a estratégia até não tem outra palavra para descrever hoje em dia, a estratégia mesmo Ele coloca umas três, quatro frases com a palavra estratégia e ele fazia o seguinte raciocínio tire a palavra estratégia e tem que substituir por outra palavra Será que a gente não consegue, dependendo do contexto da frase, porque a estratégia já está construída mentalmente na nossa cabeça como algo pré-definido É muito forte isso, eu leio o texto para pensar como é que eu descreveria isso porque outra palavra eu usaria, não dá, a palavra sempre vem à boca, é estratégia aí essas primeiras duas, três páginas ele vai falar como a gente tem usado estratégia hoje em dia quando falamos sobre estados de política, a estratégia política militar, empresas, estratégias de negócios estratégias médicas, estratégias de acusação, caso dentro da área do direito e aí até uma coisa que eu fiquei um pouco impressionada, eu não tinha tanto contato com essa ideia de estratégias para, na vida pessoal da pessoa, estratégias para lidar com uma perda, estratégias para, até o que é engraçado tipo, eu lendo o livro falando que, estratégias para ensinar uma criança a usar o vaso, tipo de coisa de interesse banalizou muito a palavra, a gente usa para muitas coisas, mas esse conceito de estratégias para a vida cotidiana foi A gente nasce, acorda, todo dia sabendo que em alguma hora do dia a gente vai ter um conflito de interesse será que a gente já tem uma estratégia pronta para lidar com esse conflito de interesse? um texto sabendo como não surge, conflito de interesse é, fala no texto também né, vida pessoal, vida, trabalho quando a estratégia falha às vezes não é só pelo inimigo, a estratégia pode falhar também quando um amigo erra né, também então né, são vários conflitos aí cotidianos e a palavra estratégia ela entra bem para também lidar com isso se relações internacionais não pensar em conflitos né, também né, professor, e não adaptar isso para o dia a dia é o que a gente vê que é pouco provável né, mas quando a gente fala conflitos, não é só conflito empérico nesse sentido, é conflito de interesse, pensar diferente e às vezes as duas pessoas querem a mesma coisa mas tem estratégias objetivas diferentes para chegar até essa mesma coisa que você almeja é que outra frase do Walter também, pode a mesma palavra ser utilizada para planos de batalha, campanhas políticas e acordos de negócios e estratégias cotidianas? ele faz essa pergunta porque, aí ele cita um outro autor que ele compara que, como fala assim tipo um país está planejando uma estratégia para o crescimento financeiro aí esse autor vai perguntar, falando sobre essa estratégia de um país específico ele perguntou, existe uma estratégia para, quer dizer, a estratégia para acabar com a seca, a estratégia da chuva? ele traz assim uma discussão para dizer que a gente banalizou com o conceito de estratégia, o que é a estratégia e na verdade muito do que a gente fala que é uma estratégia, na verdade não é uma estratégia é muito mais próximo do que ele fala bem rapidamente, né, mas é o plano ele é bem diferente de uma estratégia, a estratégia vai além do plano, é um plano só que com as suas especificidades na sua, eu vou fazer um desenho rápido do que eu entendo pelo menos sobre o que é plano bem, tanto a estratégia quanto o plano vão tratar de um estado inicial a situação como ela é e a situação como a gente quer que ela seja, os nossos objetivos o plano quando a gente vai falar dele, quando a gente vai falar dele, aqui na nossa situação, na situação como ela é, na situação atual ele vai estar trabalhando com, geralmente com objetos inegulados, com coisas mais tangíveis e para chegar até o estado final, com nosso objetivo, não é um caminho muito longo que se percorre, tanto em tempo quanto em etapas para a gente passar e geralmente quando a gente vai trazer esses, vai tratar desses objetos animados, vai tentar atrapalhar eles para chegar ao nosso objetivo o caminho ele é bem simples, ele é bem visível, a gente consegue enxergar todos os pontos que a gente tem que passar até chegar no estado final e tá, esse é o plano, aqui tem o estado inicial, estado desejado, esse é o plano o plano, e o plano não vai ser uma estratégia, por que? porque a estratégia ela vai trabalhar com um outro, com outra coisa acho que eu vou até usar um vídeo do exemplo, vou escrever muito a estratégia, ela vai trabalhar com outras coisas o primeiro, o estado inicial vai envolver muitas outras coisas vai ainda, vai envolver o Jetson e o Márcio que eles vão, provavelmente, seriam coisas muito maiores, muito mais importantes e também vai envolver relações humanas, qual que são, tá, não explico isso depois, mas o estado inicial vai ser diferente, ele vai ser bem mais complexo e o estado desejado, nosso estado final, ele vai ser tanto um período de tempo muito maior que o plano, o plano vai trabalhar com, enfim, não vou contar com números de resto mas uma estratégia ela vai ter um estado desejado que vai se encontrar muito tempo no futuro e o caminho que vai se recorrer do estado inicial até o estado desejado ele não é um caminho que a gente consegue enxergar do nosso ponto aqui do estado desejado, a gente vai dar o nosso primeiro passo mas em algum momento a gente vai ter que mudar o nosso caminho a gente vai ter que rever a nossa estratégia por quê? Porque além dessas etapas aqui, que eu chamaria de obstáculos numa estratégia a gente também tem que levar em consideração que essa é a principal diferença da estratégia pro plano que além desses obstáculos a gente vai também ter adversários esses adversários são outros atores, são outras pessoas que também vão ter suas próprias estratégias eles vão ter seus interesses, vão ter seu destino de estado final desejado e seu estado inicial também e eles vão interferir o tempo todo na sua estratégia porque eles vão estar ali basicamente pra atrapalhar as suas ações pra quando você chegar no primeiro destaco você vê que o seu outro adversário interferiu com você esse caminho que você planejava não dá mais certo porque ele tá aqui, ele vai te impedir você precisa passar por um outro lugar você precisa refazer sua estratégia pra enfim chegar no estado desejado mas esse adversário que tá sempre te atrapalhando outra diferença também entre um plano e uma estratégia é que um plano geralmente ele vai trabalhar só com você como ator e o estado que ele vai chegar no estado desejado na estratégia além de ter os adversários você não vai ter só um adversário não vai ter só um inimigo que vai estar te atrapalhando vão ter outras pessoas vão ter outros grupos que vão ter interesses diferentes ou mesmo interesses que você vão estar te atrapalhando sabe que também tem que considerar que não são só adversários esses atores não vão estar o tempo todo não vão ser todos inimigos seus que vão te impedir de chegar no estado desejado você também vai ter você vai ter aliados também pessoas, grupos que você tem interesses em comum em algum ponto pelo menos daqui até daqui você tem esse aliado então vocês vão agir em conjunto pra conseguir chegar a esse objetivo pra conseguir ultrapassar esse primeiro obstáculo pra conseguir enfrentar um outro adversário que é o adversário de ambos por exemplo então essa é a principal diferença de um plano pra uma estratégia a estratégia vai ter outros atores que você vai ter que estar se aliando você vai ter que estar lutando com vai ter que estar lidando com eles e também vai citar a situação de como a estratégia a estratégia é importante mesmo numa situação do fraco forte eu tenho muitos recursos eu tenho uma tecnologia superior eu tenho que estar falando com o nome da guerra eu naturalmente eu vou ter muita facilidade pra ganhar pra ganhar esse conflito pra conseguir chegar no meu estado desejado só que muitas vezes não só esses recursos superiores vão ser que vão definir a sua vitória vão definir a sua chegada no estado desejado vai ser também o uso da estratégia por isso que a estratégia é muito importante porque consegue fazer dos underdogs que ele fala no texto as pessoas que ganham o grupo que ganha o grupo que chega e alcança os seus objetivos a estratégia ela é uma arte porque não tem como você definir um jeito certo de estar passando de um lado ou de estar mexendo tratando desse adversário desse aliado que é um outro ponto aqui a estratégia ela é muito contextual muito, muito, muito contextual você tem que estar você tem que entender muito bem quando está fazendo sua estratégia todos esses pontos quais são os recursos que estão à sua disposição quais são as suas potencialidades você consegue ter um armamento melhor porque você vai se aliar a uma outra pessoa você consegue desenvolver a sua indústria para conseguir produzir esses armamentos quais são os obstáculos que você tem que enfrentar vale a pena eu passar por esse obstáculo como é que eu tenho que enfrentar com esse obstáculo qual que é o meu objetivo onde que eu quero chegar não dá para desenvolver uma estratégia sem ter os meus objetivos bem claros bem claros que é a primacia da política dos objetivos políticos precisa entender muito bem esse esquema de qual da minha situação atual da situação que eu quero chegar e o que que tem nesse caminho que eu tenho que fazer e isso vai muito do contexto muito do contexto não tem como eu dizer que uma estratégia que eu usei hoje vai estar funcionando daqui 10 anos porque os atores vão mudar a minha situação vai mudar os meus recursos aqui vão mudar meus objetivos eu já vou ter avançado alguns eu vou estar querendo outros meus adversários podem ser meus aliados meus aliados vão ser meus adversários então tem como dizer que... talvez a melhor presciência nesse caso a melhor coisa que você tem que antever é que nesse contexto você não vai antever nada é que dentro desse contexto é que você tem que ter noção que como Ian colocou muito bem em determinado ponto pode aparecer um adversário que não sabia ou também pode aparecer um aliado que eu não tinha previsto e eu acho que é é como se colocou muito bem é talvez não ter uma soberba na estratégia não querer para você o underdog talvez não derrotar você mas é entender que esse contexto você de nada sabe eu acho que talvez é a melhor presciência que você pode ter nesse tipo de noção essa cautela e eu acho que é por isso que o curso de relações internacionais é muito importante as teorias dentro das relações internacionais são importantes porque elas que vão te dizer você vai se pode informar quais são as regras do jogo as regras do grande jogo por isso que a gente sabe que quem é o cara que não tem dia de relações internacionais é o barão do campo esse é o grande jogador que é aquela maneira que você vê em pé que vocês estão escutando o barão não é um americanista ele diria que os Estados Unidos na situação que ele pode negociar a questão de fronteiras é um jogador que a régua estava mostrando os Estados Unidos e a gente não poderia favorecer mais o Brasil talvez o Sol da Lenha depois não enxergou que os Estados Unidos não iriam mais ajudar o mundo pelo qual ele estava conquistando porque o perigo estava totalmente longe do Brasil na década de 50 o Brasil era o país mais seguro do homogê da doutrina de contenção os Estados Unidos iriam ajudar quem? Alemanha, Coreia do Sul, Japão e é assim mas o que poderia ter ajudado? a gente pode pensar essa relação é? é um estudo clássico de relações internacionais é o que tu falou é conhecer a cegra do mundo o texto tem a frase mais filosófica mais profundidade de todas que é a do Mike Tyson qual é a frase do Mike Tyson? todo mundo tem um plano para levar um soco na boca todo mundo tem uma estratégia para levar um soco no boca então tudo no contexto ali né tudo falasse da linha ali o soco na boca qual vai ser a próxima estratégia? a próxima estratégia é sobreviver ao round a estratégia agora sobreviver ao round depois acabou o round a gente pensa que vai ser o resto da luta no começo dessa parte que ele passa para explicar o desenvolvimento da estratégia ele fala um pouco bem rapidamente sobre ele dá a entender assim que a estratégia se desenvolve que ela muda por algum tempo mas eu achei interessante trazer aqui um pensamento que eu vi nesses textos do Colin Gray e do Michael Handel que eles explicam que o Klaus, Wei Tsang Tzu todos esses clássicos da estratégia eles estão aqui até hoje porque a estratégia é uma coisa é atemporal ela tem muito a ver com as relações humanas com a natureza humana é a natureza humana que vai definir como a gente vai interagir com o outro e isso vai definir muito como a estratégia vai definir completamente como a estratégia vai se desenvolver e mais uma coisa também que é importante que eles falam que o ser humano não aprende ele comete os mesmos erros ele continua tendo a mesma natureza de dois, três mil anos atrás que é o tempo do Sang Tzu quando ele escreveu a arte da guerra de trezentos anos atrás quando... duzentos, mais ou menos quando Klaus Witt escreveu sobre a guerra então dá para perceber que apesar da estratégia ser muito contextual ela mudar o tempo todo conforme as peças do jogo vão se mexendo ela tem certos princípios tem certas regras que vão regir como você vai mexer com as peças do jogo como você vai definir esse jogo porque não tem como você desrespeitar essas regras se você desrespeitar essas regras você muito provavelmente vai ser punido não necessariamente porque muitas vezes tem a fase de sorte a pessoa vai lá e faz uma coisa que é contra a regra que é contra o que a estratégia diz contra o que o costume diz sobre aquele tipo de situação mas a pessoa vai lá e ganha mas aí esses autores também argumentam porque é justamente por causa de não ser parte da estratégia não fazer parte desses princípios da estratégia que uma estratégia pode ganhar porque... mas não porque era uma estratégia melhor mas pelo fator de surpresa do inimigo não estar esperando aquilo porque ele vai esperar que você vá seguir essas regras porque na maioria dos casos não seguir essas regras vai ter uma consequência muito negativa para a sua estratégia, para a sua situação então ele não vai esperar que você mude isso e quando você muda capaz de você ganhar mas não é muito provável é muito uma fase de sorte de jogar os dados e ver o que vai acontecer não tem uma coisa sustentando isso que seriam esses princípios aí o Friedman vai continuar para explicar como a estratégia se desenvolveu desde o século 18 até hoje que vão ser os campos de estudo de estratégia que ele vai explicar no livro dele porque esse é o prefácio do livro então ele vai dar essa última parte do prefácio para explicar o que ele vai fazer aí ele explica que a estratégia surgiu que foi justamente essa parte que me fez pensar sobre dizer que era estratégia universal e temporal que ele disse que a estratégia surgiu no século 18 mas aí eu entendo que ele quis dizer que surgiu como campo de estudo não como fenômeno porque voltando sobre esse negócio da estratégia ser universal e temporal muitos dos estadistas que governaram as relações internacionais as relações entre estados e que eles faziam essas políticas para desenvolver uma estratégia eles não estavam pensando nesses princípios porque eles estudaram que eles leram os livros não, eles simplesmente entendiam a natureza humana por isso mesmo tem princípios universais que não importa o lugar não importa o tempo o ser humano vai agir desse jeito eles não estudaram isso eles simplesmente entendiam a natureza humana e conseguiram e conseguiram desenvolver uma estratégia efetiva essa estratégia como um fenômeno um fenômeno que brota das relações humanas até fora das relações humanas o primeiro capítulo desculpa te interromper é sobre a estratégia entre os chimposés o primeiro capítulo dele para falar como que os chimposés tem estratégias das suas relações entre chimposés os chimposés os chimposés também são bem interessantes quando você analisar a diferença entre estratégia de chimposés e chimposés é o primeiro capítulo sobre chimposés desculpa te interromper mas é depois ele vai para a bíblia como que aparece a estratégia como um fenômeno exatamente o que está contando muito bem na bíblia depois ele vai passar por outros períodos históricos até eu chegava para falar com isso aí ele fala que no século XVIII a estratégia surge mesmo como um estudo que pensadores da Inglaterra, da França e dos estados europeus germânicos começaram a pensar estratégia na verdade estratégia não guerra de uma maneira racional e daí nascem os estudos da guerra da estratégia daí passam séculos ali da estratégia sendo uma estratégia militar estratégia política esse tipo de coisa aí no século passado surge a estratégia empresarial vamos dizer assim mas ela surge do que? do que? do que aconteceu? bem, nessa parte que eu falo de burocratização profissionalização e essências sociais vai falar que as relações humanas as nossas atividades começam a se tornar cada vez mais complexas mais complexas e dessa forma uma pessoa só não consegue tratar de todo esse corpo de certos objetos ela precisa dividir aquele trabalho com outras pessoas e nessa divisão de trabalho nessa profissionalização nessa burocratização a estratégia ela vai ganhar um ela vai ganhar um corpo e ela vai como é que eu digo? ela vai ela vai ganhar esse corpo esse corpo de profissionalização dizer que tem uma profissão para o estrategista vai desenvolver vai desenvolver vai criar vai dar um espaço para que a estratégia passe do do campo militar e político para o campo empresarial que as empresas são muito burocratizadas elas tem elas fazem essa divisão de tarefas nessa profissionalização e a partir desse momento dessa situação que as empresas o campo empresarial traz a estratégia para eles começam a criar seu próprio tipo de estratégia do seu contexto específico dentro das regras deles e também dessa burocratização e profissionalização etc as ciências sociais começam a a ganhar volume para estudar a estratégia também elas querem entender como é que a sociedade como é que o ser humano funciona para que possam se desenvolver essas estratégias para dar um para tentar dar um 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 regras mesmo tipo se isso acontecer isso também vai acontecer se você fizer tal coisa desse jeito ou da outra coisa vai acontecer esse sucesso não é para ter esse papel dentro da estratégia e por fim o autor fala sobre a influência do indivíduo dentro da estratégia que ele disse que tem uma discussão que o sobre o poder de controle dentro da estratégia porque quando a gente pensa em estratégia a gente pensa eu preciso fazer isso para alcançar aquilo mas esse meu fazer isso eu preciso de a estratégia antes ela era militar e política então geralmente era feito por umas elites que controlavam a população controlavam outros meios os recursos e essa nova discussão vem questionar qual o controle que essas elites tem sobre os recursos e a população será que é realmente o que a elite fala o que a elite quer é o que acontece é o que é realizado essa discussão que o autor aponta diz que na verdade não que os indivíduos eles influenciam muito no que vai acontecer o controle dessas elites desses policemakers não é total eles vão estar interferindo dentro do do que a gente vai fazer dentro do que de como a estratégia vai se aplicar e disso nascem essas estratégias cotidianas que tem a ver com o indivíduo porque a gente tem como a gente está passando a considerar mais o indivíduo dentro da estratégia quando você traz o indivíduo pra dentro da discussão meio que o jogo vira o indivíduo entrou dentro da discussão de estratégia mas aí começou a se pensar na estratégia dentro do indivíduo a estratégia para o indivíduo e daí que nascem essas estratégias tipo pra você lidar com a perda pra você poder realizar tarefas cotidianas lidar com as mudanças do dia a dia e o que você tem que fazer é disso também que nascem essas estratégias e por fim depois de ter explicado todo esse desenvolvimento da estratégia o autor ele fala que esses esses campos que ele acabou de simplificar são os campos que ele vai descorrer no livro que são a estratégia militar política empresarial e cotidiana no dia a dia ele usa vários termos pra falar sobre essa cotidiana não é só o cotidiano pra falar uma coisa só aí quem quiser ler o livro pode ver como ele explica a estratégia militar política empresarial e aí ele fecha o texto assim eu vou colocar eu vou colocar a questão da estratégia sendo sempre contextual como eu falo isso a estratégia é sempre contextual as situações elas são infinitas a estratégia não podem ser repetidas porque a única certeza é o curso social e aí o Walter falou que o papel desses teorias seriam as regras do mundo assim aí 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 então cada vez mais a teoria tem que ser realmente abstrata tem que ser abstrata distante da realidade se tem que ser realmente estrutural porque se a teoria ela ficar recebendo uma vez ela mole e nunca vem com o resto e não fica animada com isso também para as relações é interessante já que saiu o Ian falou exatamente isso também sobre a ilustração ou sobre a questão também de generalizações porque só para generalizações a gente consegue fugir digamos da variação infinita da realidade isso da variação infinita da realidade e ela pega o que ela tem o melhor né que é essa simplicidade da simplicidade é explicar o negócio do caldo entendeu? é eu acho que a melhor a melhor o conceito da estratégia é um conceito diferente a estratégia contra o conceito a estratégia do Guadalupe ela existe desde a arte da guerra desde o início todo o organismo tem uma estratégia de sobrevivência mas a estratégia especifica se tomar ela vai depender muito do contexto do contexto então é estratégia a estratégia tem um conceito então sempre existe a estratégia específica que você vai adotar vai se baixar no contexto é muito interessante porque a gente tem muitos exemplos históricos dentro dos negócios internacionales de estratégias que foram adotadas estratégias erradas estratégias baseadas e empresas erradas como a gente tem a vantagem do distanciamento histórico a gente consegue enxergar que putz não essa estratégia que eles tomaram era nada por causa disso a gente tem a oportunidade de olhar para trás e analisar essas estratégias de uma forma mais fria de uma forma mais distante e de fato o importante é a gente conseguir aprender disso aprender esses aprender dos casuísmos e das regras gerais que vão ajudar a gente a entregar essas mas o que é que o autor fala passar dois mil anos ser humano ok continuo mesmo não aprendendo são as regras gerais que vão ficar para sempre é a Giela eu e a Giela a gente está ali concordo com o que tu falou mas esse é esse ponto que o Giela colocou mas ele está repenendo do Sittes né do Sittes no início da Giela quando ele escreve ó minha obra vai ficar na história ele tem noção disso que a obra dele ia ficar por milênios porque ele ia escrever levando a consideração não com o Fittes mas o elemento humano que causou conflito